Temos a farinha de castanhas, que englobam farinha de amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, avelãs. Essas farinhas são ricas em proteínas, fibras, gorduras boas, cálcio, magnésio e potássio. São farinhas que agregam umidade, maciez e textura às massas. Essas farinhas podem ser encontradas em alguns supermercados, lojas de produtos naturais ou pela internet. Possuem um valor um pouquinho mais alto, então você pode utilizar outras substituições quando são pedidas nas receitas. Por exemplo, a farinha de amendoim é uma substituição para a farinha de castanhas. Até mesmo a farinha de girassol, porém a farinha de girassol como deixa um sabor residual, ela é indicada para a substituição em receitas salgadas. Caso você tenha alguma alergia alimentar ou doença celíaca, não é recomendado que você compre essas farinhas no formato a granel, porque elas podem sofrer contaminação cruzada por glúten ou por outros alimentos também. O ideal é que você compre a matéria-prima e triture essa matéria-prima em casa para fazer a farinha na hora que você for aplicar na sua receita. Assim você manterá o valor nutricional e todos os compostos bioativos da farinha intactos. Porque se você compra a farinha pronta e talvez não conserve da maneira correta, ela pode perder esses compostos bioativos, esse valor nutricional. E quando você for acrescentar a receita, ela não pode agregar todo o potencial nutricional que ela agregaria caso tivesse sido feita na hora de aplicar a receita. Você pode fazer essa farinha e conservar na geladeira em um pote bem fechado. Essas farinhas, elas podem ser substituídas uma pela outra, então a castanha de caju pode substituir a farinha de amêndoas, por exemplo, ou por farinha de amendoim ou de girassol, tudo bem? Música Música Música